Oi gente, hoje estou começando o vídeo dentro do carro Eu tenho que correr no Walmart Comprar pera, porque é o único suco que a Melanie bebe E ajuda o intestino dela a funcionar A gente está sem energia em casa Aproveitei e coloquei... Olha a situação do meu cabo Mas aproveitei que eu estou no carro para colocar meu celular para carregar Porque eu não carreguei à noite, porque... Não sei porquê Mas a luz já acabou aqui em casa três vezes hoje As duas primeiras acabou e voltou bem rapidinho Tipo questão de dois minutos Mas dessa vez já tem... Acho que umas duas horas que a gente está sem energia elétrica Bom, eu estou indo lá no Walmart E aproveitando que hoje é dia 1º de abril Estou pensando aqui em empregar uma peça no Steve Eu nem sei se eles têm esse costume aqui nos Estados Unidos Do dia 1º de abril ser o dia da mentira Talvez sim E aí ele vai desconfiar Mas... Estou torcendo para que não Eu deixei lá no Instagram uma caixinha para vocês colocarem O que eu devo fazer Qual pegadinha que eu devo fazer com ele E aí assim que eu voltar para casa vou fazer Então eu tenho que responder rápido Porque daqui até o Walmart são sete minutinhos Tipo eu devo voltar para casa em no máximo meia hora Porque eu só vou comprar realmente pera Porque eu não preciso de mais nada em casa Acabei de chegar em casa Fui voando E... Olha o que eu achei no Walmart Calma aí Cadê o negócio, gente? Aqui na sacola Teste de gravidez, 88 centavos Eu ia passar na Dollar Tree Fica do lado do Walmart para comprar o teste de 1 dólar Porque os testes do Walmart custam tipo... O mais barato custa tipo 8 dólares Lembra? É uma pegadinha Não é nem verdade, né? Então eu vou comprar o de 1 dólar Mas não tinham de 88 centavos no Walmart Mais barato ainda Então Tenho tudo o que preciso Peras E um teste de gravidez Você não pode ver esse teste, né? Quando eu chegar em casa Ok Estou aqui no banheiro Tenho uma caneta cor de rosa E uma lixa para servir de régua E o teste Ó, tá feito Tá vendo que ele fica meio manchadinho quando molha, ó Então Eu vou esperar secar E aí eu venho E faço Só que não é rosa A listrinha é vermelha Então eu vou ter que usar uma caneta vermelha Oi, Melanie Oi, Melanie Você é minha cúmplice? Você é minha cúmplice? Ai, ela tá louca com esse negócio aqui, ó De passar no rosto Aí, obviamente, eu lavei, né? E dei pra ela brincar Essa pedrinha aqui não sai, tá? Já tentei, inclusive, tirar Mas ela não sai de jeito nenhum Então é seguro Toma Gostosinha Você é tão feliz, né? Tão feliz Ela bebeu Ela tava dormindo, né? Eu saí e voltei Ela continua dormindo Mas também foi tão rápido Mas ela bebeu Cadê? 90ml de água Que eu dei pra ela Antes de dar a mamadeira Eu dei 90ml Ela bebeu tudo Dei água morna, né? E depois eu dei 180ml Ela bebeu tudo também Dei de leite Você tá com a barriguinha cheia? Tá, né? Eu vou fazer suco de pera pra você daqui a pouco Mamãe vai comprar pera pra você Né? Você gosta, né? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, não Não, não, não Ai, 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 ai Nós estes Hora da verdade, vamos ver se eu vou conseguir fazer o outro risquinho aqui, que abri ele. Consegui abrir, pelo menos. O de cá é falso e o de lá é o verdadeiro. Isso não vai dar certo. Está muito manchado, acho que ele vai desconfiar. Que droga, dessa vez ficou melhor. O Melanie está reclamando aqui na cama. O que foi? O que foi? Você está querendo chamar atenção? Ai, nossa senhora, que linda. Nossa senhora. Não. Agora chegou a hora da minha diversão. Eu nem lembro se eu mostrei pra vocês a minha máquina, mas eu comprei uma máquina de costura no Amazon. Chegou esses dias. E aí, eu vou me aventurar. Eu não sei costurar. Eu já tive uma máquina de costura na Flórida. Inclusive deixei ela lá. E aí, eu sabia fazer, tipo, barra de curtinha, né? Essas coisas bem básicas, sabe? E eu vou me aventurar. Vou fazer umas máscaras pra poder distribuir aqui pros vizinhos. E quem sabe, né? Não dá certo. Ficou com tempo suficiente pra aprender coisas novas. Então, resolvi dedicar meu tempo à costura. Gosto dessas coisas manuais, sabe? Então, acho que vai ser divertido. Eu acho que eu paguei uns 80 dólares nessa máquina. Eu lembro que a que eu comprei na Flórida, ela parecia um pouquinho menor que essa. E eu tinha pagado... Quanto eu paguei nela? Eu paguei 60 dólares. Aí, eu tenho aqui esse tecido. Verdinho. Então, eu vou fazer as máscaras nessa cor. E eu comprei online esse aqui também, ó. São dois aventais. Um pra mãe e um pra filha. E aí, tem todas as medidas aqui. O molde. Ó. Tá vendo? Vem os moldes do tamanho certinho que você tem que cortar. Então, eu vou ter que comprar mais tecido, porque o que eu tenho aqui em casa não é suficiente pra fazer. Vai ficar pra outro dia. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto